O ex-governador Zé Eliton do PSDB respondeu todas as perguntas dos deputados. Ele disse que quando foi presidente da SELG, fez tudo para reestruturá-la. O que nós buscamos fazer naquele momento foi justamente dar à SELG a capacidade de investimento. Tanto é que alguns deputados hoje falaram que sentem falta da SELG, já saudades da SELG. A Enel afirmou na CPI que o governo passou mais de 10 anos sem investir na SELG e por isso a situação era tão grave. Zé Eliton contestou. A empresa, ao participar de um leilão de privatização, ela faz um roadshow, ela observa todos os dados da empresa e ela sabia exatamente aonde estava buscando fazer e realizar investimentos na aquisição dessa companhia, com as necessidades de investimentos que ela tinha. Portanto, não tem lógica nenhuma se essa assertiva existiu, tal assertiva. O ex-governador diz que não havia saída a não ser a privatização. Todo aquele processo foi importante para que a SELG pudesse, naquele momento, os gráficos apontam isso, iniciaram a retomada de investimentos melhorando o setor elétrico da área de abrangência da SELG. Além de Zé Eliton, o ex-governador Marconi Perillo também era esperado para prestar depoimento aqui na CPI da Assembleia nesta quinta-feira. Mas o depoimento dele foi remarcado e só deve acontecer no segundo semestre. Os deputados também devem ouvir o diretor-presidente da Enel no Brasil ainda este ano, além de ter convocado o ex-governador Maguito Vilela. Segundo o presidente da CPI, o objetivo principal é descobrir se a Enel está irregular. Se a gente tiver o êxito total na comissão de inquérito, nós vamos fazer com que a Enel gaste dinheiro e invista nas nossas melhorias de rede e transmissão, para que o povo tenha energia. E por talvez um período de dois, três a quatro anos, esse recurso que a gente paga caro seja mais barato a energia. Esse é o nosso foco.